Bem-vindos a mais um react aqui no canal, e esse é o Karcharalodontosaurus no jogo Ark, que é um jogo um pouco mais antigo que o Jurassic World Evolution, mas também que é possível batalhar dinossauros. Então hoje é um comparativo pra gente ver a diferença de um jogo mais antigo pra um jogo ultra realista que é o Jurassic World Evolution. Ó, Karnotaurus, então Karcharalodontosaurus contra Karnotaurus. Uma coisa que eu já percebi é que não tem, ó, não tem aquela física de morder, é bem diferente, cara. Mas eu achei os dinossauros bem lindos, cara, muito bem feitos. Qual dinos que são esses? Alossauros. Mano, mas tem todos os dinossauros que tem lá no Jurassic World Evolution. E o legal é que dá pra você pintar os dinossauros, deixar eles diferentão, mano. Ó, esse já tá um pouquinho mais realista às mordidas. Caraca, olha o tanto de sangue que sai que loucura, mano. E os dinossauros meio que se desintegram, né. Ô, louco, mas ele tá maior que o T-Rex? Esse é um T-Rex modificado? E ele tá maior que o T-Rex, caraca? Olha isso, bugou e evaporou. Galera, ó, bora deixar o like no vídeo e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Porque agora tem o Carcharalodotosaurus contra o Espinossauro. Mano, e sinceramente, esse Espinossauro tá lindo demais, que isso? Ficou legal demais, mano. Foi eliminado também. Eu acho que esse Carcharalodotosaurus tá é tunadão, mano. Olha os olhos dele. Lobos, olha que legal. Nesse jogo então dá pra colocar lobos também? Ó, fica vendo que a mordida dele vai ser no alto, ó. O Jurassic World é muito mais realista, mano. Mas os dinos desses são bonitos de ver, ó. São bem lindos também. Vamos ver a vida que vai restar do nosso dino gigantesco. Cara, é lindo. Esse jogo é lindo. 92. Os lobos tiraram mais vida do dino dino, Carcharalodotosaurus, do que o T-Rex. Olha, mamutes. Uma coisa que falta no Jurassic World. Mamutes, mano. Porque eles podiam colocar, né? Os mamutes são animais pré-históricos também. Viveram muito tempo depois dos dinossauros, mas são pré-históricos. Olha que eles jogam um super vento, um espirro. Mano, quer ver que esses mamutes vão eliminar o Carcharalodotosaurus? Cara, e olha que bizarro. Quando as unidades são eliminadas, elas voam e evaporam. Que bagulho bizarro, mano. Olha lá. Voa e evapora. Não dá pra entender nada. Vamos ver qual que vai ser a vida final do Carcharalodonts. Cara, esse Carcharalodonts tem um nome muito grande, mano. Não aguento pra falar o nome dele. Vou chamar ele de Dino Dino agora. Bora ver qual a vida final do Dino Dino. 3, 2, 1, 88. Eu achei que ia ser menor. Não foi muito bom, não. Esse é o Brachiosauro? Ou é outro? Porque tem vários pescoços doentes. Brachiosauros. Brachiosauros verdão contra Dino Dino Carcharalodonts, verdão. E olha, cara. Ele tá mordendo no meio da barriga. A física desse jogo não é boa. Mas os Dinos são bonitos e mega modificados. E sai muito mais sangue do que o normal, ó. É, mas tinha muito a melhorar. E tá pra lançar o novo Ark, galera. Eu já coloquei pra eu baixar ele pra jogar pra vocês. Mas eu acho que ainda vai demorar um pouquinho. Olha o Indominus Racks aí. Indominus Racks. Eu acho que ainda vai demorar um pouquinho pra lançar. Mas quando lançar, eu vou trazer no canal. Galera, ó. Já pensei na palavra secreta. E vou falar antes que eu esqueça. A nossa palavra secreta é Dino Bugado. Dino Bugado. Desse jeito que tá escrito. Porque, na verdade, bugado. É lindo. Mas é bugado demais os Dinos desse jogo. Dino Bugado é a nossa palavra secreta. Que isso, mano? Que bicho é esse? Hyper Cream. Galera, esse bicho nunca existiu, mano. Jamais. Que isso. Que? Parece um ET doidão. Então nesse Ark também tem ETs doidões. Que isso. Dá uma mega donrabada. E ele é gigantesco. E tá do tamanho do Carcharalodontosaurus tunado. Isso. A batalha vai longe. Olha, a arena deles é legal também. Isso. A batalha vai até amanhã, mano. Nem saiu sangue de nenhum dos dois. Ou saiu. Parece que o Carcharalodontosaurus tá perdendo. Parece que o Carcharalodontosaurus tá perdendo. Bora ver. Uh, louco. Caraca, batalha infinita, mano. Ele joga uns espinhos. Matou! Eliminou pela primeira vez o Carcharalodontosaurus tunado ainda, velho. Mitou demais. Que pena que esse bicho eu nunca vi na vida. Giganotossauro. Bora lá. Os dois, mano. Um morde. Os dois bugadaço, ó. Que isso. Ainda nenhum tá demonstrando que tá perdendo. E aí quando ele começa a perder bastante vida, começa a aparecer sangue em volta dele, ó. Eu acho que tá aparecendo um pouquinho, ó. Uns pontinhos e um giganotossauro. Ah, vai perder o Carcharalodontosaurus. Ah, ele tava exferido. Adeus. Novamente. Ah, vai perder. Caraca, hein. Então, será que aquele Rex não é o T-Rex? Acho que não é. Adeus. Carcharalodontosaurus foi pra lua do nada. Não entendi nada, mano. Que loucura. Que jogo bugado, mas muito maneirão. Beleza, galera. Agora é hora de ir lá no Jurassic World Evolution e ver qual que é o melhor jogo de batalha de dinos. Esse é o Jurassic World Evolution 2. Vocês conhecem muito bem esse jogo porque eu já trouxe vários vídeos no canal. E já dá pra perceber, mano, que ele é muito mais realista. Se bem que dá também pra modificar o genoma, dá pra mudar as cores dos dinodinos. Dá pra fazer dinodinos um pouco modificados. Mas nada comparado ao Ark, cara. No Ark dá pra mudar tudo. Ó. A mordida é no lugar exato. Ele consegue engolir o inimigo. Mas o Carcharalodontosaurus é muito mais fininho, muito menor nesse jogo, né? Tem bem menos características. Aquele lá, ele é bem doidão. Ó, mas ele morde certinho. Se é pra morder no rabo, se é pra morder na cabeça, ele morde certinho. Eu, como o melhor jogo, eu daria nota pro Jurassic World Evolution. Com certeza. Mas eu acho que de possibilidades de coisas pra fazer, eu acho que o Ark ganha, hein? Logo logo eu vou baixar o Ark 2 que vai lançar. E é quando lançar e a gente vai jogar junto pra ver, mano. Eu acho que eles vão lançar muito melhor. Ó o Brachiosauro. O Brachiosauro é um mito. Mas ele foge. É um bestão. Ele tem medo. Ele podia dar um chutão no Carcharalodossauros e eliminar, mano. Mas não dá conta, né? Tá cozido. Olha lá, ó. Periu, coitadinho. Mano, era só dar um chute. Só dar um coice igual cavalo que acabava com esse cabeçudo. Sangrou, sangrou até ser eliminado. E vem cabrito. Ó, mano, a animação de comer o cabrito é a mais legal de todas. Olha que legal, mano. Muito bom. Galera, deixa o joinha do vídeo. Ajude o canal do Abud. Bora tentar bater 2 mil likes aqui no vídeo. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, cara. Se inscreva, ativa o sininho. Pra você receber todos os vídeos do canal. Dino Dino mais feio do mundo. O Scorpion Hacks. Que é o primeiro dinossauro criado geneticamente modificado, né? Criado em laboratório. Foi pro saco. Mano, Teresinosauros. Eu amo esse dinossauro, mano. Eu acho ele um dos mais massas de todos. Muito legal. Ó, galera. Eu tenho vários vídeos de React e de gameplays desse jogo aqui. Que eu mesmo fiz. Eu mesmo batalhei os dinossauros. Clicam nos cards aqui em cima e assistam todos os vídeos que o Abud fez desse jogo. Muito bom, mano. Muito bom mesmo. Então, conclusão final. Nota 10 pro Jurassic World Evolution, cara. Não daria um 10. Um 9.5. Tem algumas coisas pra melhorar. E nota 6 e 7 pro Ark. Porque o Ark e a física é meio ruim. Não é tão realista igual esse. Só que dá pra fazer muita coisa. Nota 7 pro Ark. Nota 9.5 pro Jurassic World Evolution 2. Adeus e Golodou. Galera. Seguinte, velho. Esse foi mais um vídeo de React. Hoje comparando dois jogos de batalhas de dinossauros. Vem aqui embaixo e comenta qual jogo você quer ver no canal. Qual jogo você quer ver eu jogando. E qual jogo você quer ver React. Beleza? Galera, é o seguinte. Bora ver a última batalha. Muito obrigado por assistirem. Deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Aquele abraço. Valeu. E tchau.